O período de convenções para a eleição municipal está chegando ao fim e amanhã aqui em São Paulo, o MDB oficializa a chapa da candidatura de Ricardo Nunes à reeleição. Reportagem de Beatriz Manfredini. A gente está chegando no finzinho dessa etapa de convenções, elas precisam terminar até a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. Então nós temos neste fim de semana o último fim de semana de convenções que se iniciam no sábado com a convenção do MDB que vai oficializar o nome do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como candidato à reeleição. A expectativa do partido é reunir entre 8 e 10 mil pessoas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Alesp, que já foi palco de outra convenção na semana passada do apresentador e jornalista José Luiz da Tena, do PSDB. Bom, nessa convenção que vai oficializar Ricardo Nunes, é esperada a presença de uma série de autoridades que fazem parte dos partidos que vão apoiar Nunes nessa tentativa de reeleição. São 12 partidos ao todo, junto com o MDB e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entrou aí nessa pré-campanha de Ricardo Nunes com força, fez um vídeo convocando a militância dele para esse evento. A gente tem um trecho, vamos acompanhar. Olá, amigo de São Paulo. Nesse próximo sábado, dia 3 de agosto, às 10 da manhã, estarei nas convenções do atual prefeito Ricardo Nunes e do vice-coronel Mela Araújo, no pátio da Assembleia Legislativa. Caso possível, caso comparecer, será o nosso encontro com a democracia e com o futuro do Brasil. Um abraço a todos, até lá. Além de Bolsonaro, quem também deve participar e discursar é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além do próprio ex-coronel da Rota, Mela Araújo, que será o vice de Ricardo Nunes e foi pessoalmente escolhido por Bolsonaro. Outras presenças garantidas são do ex-presidente Michel Temer, que também deve discursar, e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A expectativa é que o evento receba ainda a ala do PSDB, que não concorda com a candidatura de Datena, a ala que apoia Ricardo Nunes. E alguns membros, como Tomás Covas, por exemplo, filho de Bruno Covas, ex-prefeito da cidade, que faleceu, devem participar. A militância do PSDB, que apoia Ricardo Nunes, foi convocada e convocou seus membros também para comparecer a esse evento. Esse, então, é o evento de sábado, convenção do MDB. No domingo, nós temos a convenção do PRTB, que vai confirmar o nome do coach Pablo Marçal como candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí, então, as convenções vão se encerrando. Lembrando que esse prazo de até 5 de agosto é para que os partidos, eles confirmem os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e também a vereadores. O MDB, por exemplo, vai confirmar 550 vereadores agora no sábado. E tem gente que já fez a convenção, mas que mesmo assim ainda não escolheu todo mundo. É o caso da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Taba Tamaral, do PSB, que fez a convenção na semana passada, mas não decidiu ainda o vice. Eu conversei com coordenadores e pessoas próximas à campanha de Tabata, que me disseram que o anúncio será feito no dia 5 de agosto, mesmo no último prazo, assim como Tabata já tinha dito. Diz que está, pelo menos até agora, confirmado que isso aconteça no próprio dia 5. Lembrando que depois que Tabata ficou isolada na disputa, perdeu o apoio do PSDB e do próprio Datena, a ideia do partido é que eles lancem a chamada chapa pura, com um vice do próprio PSB. Os nomes mais ventilados, mais falados, são Dilu França e também Dilu Alckmin. A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Taba Tamaral, foi convidada pelo Sindhrospe para uma sabatina. Ela afirma que é a única capaz de unir Lula e Tarcísio. O repórter Álvaro Nocero acompanhou, traz as últimas informações. A pré-candidata adiantou alguma proposta. Álvaro, bem-vindo e boa noite. Boa noite para você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, a deputada e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Taba Tamaral, ela, a todo tempo, buscou fugir da polarização que envolve as eleições municipais. Tabata afirmou ser a única pré-candidata capaz de unir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula em prol aqui da cidade. Vamos ouvir a pré-candidata. Vou sim trabalhar com o governador Tarcísio, vou sim trabalhar com o presidente Lula, porque eu faço isso como deputada. Não é uma promessa, é uma prática do dia a dia. Vou sim trabalhar com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, trazer a imprensa para perto, trazer lideranças religiosas para perto. Com relação às propostas para a saúde dos paulistanos, Tabata prometeu ampliar a cobertura da saúde da família em até 75% e usar a tecnologia para gerenciar os dados dos pacientes. Vamos ouvir a deputada federal. Quando a gente fala, não é só de saúde, de segurança, de educação, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que a cidade mais rica do país está falhando no que é mais elementar. A gente tem aqui alguns médicos que estão entre os melhores do mundo, os melhores hospitais da América Latina, as melhores universidades. Então, por que é que em São Paulo falta remédio imposto? Na saúde, isso quer dizer aumentar a cobertura de saúde da família em até 35% para que todo mundo que não tem convênio possa contar com o SUS. Tabata Amaral ainda não tem um vice definido, mas disse que uma ala do PSDB contrária à indicação de José Luiz da Atena ainda tenta emplacar um nome para ser vice dela na chapa. Volto com você, Tiago. Então, fim das convenções, a gente continua acompanhando. Álvaro Nocera com as informações de São Paulo. Até mais tarde. Bom, Cristiano Villela, então, como a gente já destacou, está destacando, as convenções entrando na reta final, mas essa declaração de Tabata Amaral chama a atenção. Ela é a única capaz de untar Lula e Tarcísio. Os dois mal são vistos em eventos até do governo federal, o que até vem gerando críticas do presidente da República. de que forma é possível ela se colocar nessa reta final das convenções e o começo da campanha propriamente dita com a entrada de José Luiz da Atena e ela, nas pesquisas, acaba dançando um pouco nesse meio com a entrada de da Atena também e os três praticamente empatados. Exatamente, Tiago. Você vê que naquilo que vinha sendo estruturado ao longo da maior parte da campanha, tudo ficava muito claro. Você tinha Boulos à esquerda, Ricardo Nunes mais à direita e Tabata Amaral ao centro. Com essa entrada de da Atena e do próprio Pablo Marçal, passou a ter ali uma certa confusão, especialmente nos campos do centro para a direita, onde esses nomes acabaram conseguindo, conseguiram os votos, algumas indicações nas pesquisas de opinião, fazendo com que esse setor ficasse um pouco embaralhado. Agora, nesse momento eleitoral, é justamente o período que os candidatos vão poder realmente se diferenciar. E a fala de Tabata Amaral, ela procura diferenciar o seu perfil em relação a esse momento de extremismos, de polarização que a política brasileira vive. É nesse momento que ela tem capacidade de mostrar isso e vamos aguardar se esse discurso irá sensibilizar ou não o eleitor paulistano. Queria te perguntar sobre as convenções. Ela, o que tudo indica, vai para a convenção sem indicar o vice. Eu te pergunto, isso pode? Ainda depende de um prazo regimental. E a convenção do MDB, com a participação não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também do ex-presidente Michel Temer. É um peso que ele tenta mostrar um grande apoio, um grande arco de alianças, não é, Vila? Exatamente. O atual prefeito, ele possui o maior arco de partidos apoiando a sua candidatura e ele vai para esse processo eleitoral realmente para demonstrar força e especialmente também ter Jair Bolsonaro ao seu lado, que foi o grande elemento que ele acabou tendo que se decidir, especialmente depois que Pablo Marçal entrou. Com relação a essa questão do vice, Tiago, os partidos podem escolher deliberar pelo seu candidato a vice até o dia 5, que é o último dia para a realização das convenções. Então, até o dia 5 é possível que haja algum tipo de troca-troca ou indicação de vice naquelas chapas que ainda não fizeram.